Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estripinina, que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que engarrafamento de automóvel Mata mais que bala de revólverer Flechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tauba de tirar o álvaro Não tem mais onde furar Quando levar flechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tauba de tirar o álvaro Não tem mais onde furar Ah, Elis, que gracinha Elis cantando Teu olhar mata mais que engarrafamento de automóvel Mata mais que bala de revólver O que é que vai fazer?